Francana diz que Gustavo Lima é pai de sua filha e entra na justiça contra o cantor. Querendo entender tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Uma filha de 16 anos e, a cerca de 2, notou uma semelhança da adolescente com o cantor. Ela afirma que, em 2004, teve um encontro em Franca com Gustavo Lima, na época, com 15 anos. A assessoria do sertanejo nega. A Francana Eloá Soares, de 36 anos, entrou na justiça para investigar a paternidade de sua filha Emanuela, de 16 anos. Segundo Eloá, em 2004, ela teve um encontro com o cantor Gustavo Lima, na época, com 15 anos de idade. A mãe diz que, nos últimos anos, vem reparando a semelhança da adolescente com o cantor. Na versão de Eloá, a primeira aproximação entre ela e Gustavo Lima aconteceu em setembro de 2004, em uma escola de música de Franca. Na ocasião, ele teria vindo participar de uma apresentação, apenas para tocar instrumentos. A farmacêutica, que tinha de 18 para 19 anos, também se apresentou na mesma escola. Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia, carro, e dizia que tinha um ano ou mais que eu, mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida, disse Eloá. O segundo encontro teria acontecido anos depois, quando Emanuela já tinha nascido, também na cidade de Franca. Antes de se casar, ele veio até a minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele e quando eu iria passar a fase de negação. Eloá conta que eles se desentenderam e que ela trocou o chip do celular. Porém, há dois anos, depois que sua filha passou por uma dieta, começou a perceber semelhanças entre Emanuela e Gustavo Lima. Segundo a farmacêutica, somente quando se curou de problemas com ansiedade, decidiu dar sequência ao processo de paternidade de sua filha. A primeira tentativa que eu tive, o advogado disse que ele não me conhecia. Depois falaram que ele nunca esteve em Franca e me pediram para enviar fotos, para que ele pudesse se lembrar de mim. Nisso, eu entrei direto com um processo de investigação. O processo foi protocolado no Fórum de Santos, cidade onde a farmacêutica vive atualmente com a filha, e corre sob segredo de justiça. Segundo a Noreg, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, em um procedimento de investigação de paternidade, o juiz solicita ao suposto pai que reconheça a paternidade de forma espontânea em um prazo, no geral, de 45 dias. Caso o suposto pai se nega a assumir a paternidade, ele é chamado em juízo para contestar e fazer o exame de DNA. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Gustavo Lima, que negou a suposta paternidade, através da seguinte nota. No ano de 2004, data em que é citado o primeiro encontro, o cantor Gustavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmãos numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede. E aí? O que você acha de tudo isso? Deixe o seu comentário aqui embaixo e até mais bebê!